Estou iniciando o vídeo para vocês aí, galera. Queria agradecer a todo mundo que está acompanhando, todo mundo que está fiderizando. Queria deixar também, se você quer ganhar dinheiro com o link, é só você baixar o primeiro link da descrição que você vai baixar o aplicativo TikTok e você vai ganhar uma verba aí só por baixar. E se você divulgar o link, você vai ganhar mais e mais. Ajuda o canal a crescer. Todo o investimento aí vindo do TikTok vai ser colaborado para a evolução da mansão maromba. Inclusive, comprei mais um notebook para os meus editores aí. Então deixa o like, fideriza, tamo junto. É nóis, hora de meter marcha. Inclusive, o primeiro link é esse. O segundo link é o canal da Mansão Nordestina. Tamo com metas aí. Bora meter marcha. Tamo junto, fideriza. Curta o vídeo e é nóis. Qual o melhor creme que vocês usam, hein? Nossa, a Monange é da minha época que minha mãe tinha e eu roubava dela, velho. Monange é muito gostoso. É sério? Uhum. Esse aqui é maior, é. Pode ser grande? Posso dar uma cantada? Pode. O sono é mais gostoso que o seu sorriso. Ó, que legal, mano. Encantada. Eu tirei a máscara, né, Toque? Então, Monange mesmo? Pode ser. Esse grande? É isso. Qual que é a ideia desse vídeo aí? O menino tá o... Dá banho no... De creme porque ele tá muito ressecado, cara. Precisa hidratar, né? Precisa hidratar. Eu acredito que esse aqui vai ser o melhor, porque é mais cheiroso. Vamos lá, então, Monangezão? Monange. Marcha. É, Marcha. Monange, se você quiser fazer um projetinho com as meninas da Mansão, é Marcha. Você que trabalha com o todo aí, pai? A gente, somos da minha empresa. 2.000 coberturas em Mauá. O nome da empresa é 2.000 coberturas, é isso? 2.000 coberturas. Por que 2.000? É muito forte a cobertura em policarbonato retrátil com abertura do controle remoto, né? Peraí, peraí, peraí. Você tá conversando uma... Você tá dando uma ideia pra doido. Então, se eu quisesse botar um... Eu tenho o sonho de meu quarto abrir com um... Tipo, motel. Monange, é isso? Exatamente. Pelo controle remoto. Apertura o controle remoto. Terto retrátil. Quero fazer isso no meu quarto, pai. E aí? Tá, filho. Isso é um engenheiro... Quanto tempo eu vou fazer uma lá em casa, pai? Ah, uns 20 dias e nós deixamos pronto. Top. Vou fazer isso aí em casa. Peso é igual a de uma laje, não? Como que é? O peso, mais ou menos, é igual a de uma laje? 10% de uma laje. Estrutura em alumínio. Porque é banato compacto, transparente. Então, se eu quiser pôr um sub... Vou fazer isso em casa. Tá, apertou o controle remoto, eu não abro. E dá pra derrubar uma laje e colocar outra em cima? Sim. Mas é doido, hein, pai? Vocês doidam. E o que foi feito aqui, pai? Todo pra chuva, né? Correto. Isolar chuva, isolar de vento. Sim. Aqui é a cortina retrátil, né? Solitou, abre 100%. Protege contra o vento, né? Chuva. Nesse inverno sai bastante. Pô, que legal, né? E aí, pai? Tu vai passar pro primeiro teste da mansão, pai. Que é o quê, pai? É o seguinte, você tá com a pele um pouco ressecada. Já tem que confiar, ó, Lúcia. Mas você tá um pouco ressecado. E a gente foi eu, a nossa golpista master aí. É rainha do óculos. O segredo é não olhar pro sorriso dela. Consegue? Se olhar pra bunda, perdeu. Então, usam óculos aí. Mas a questão é, pai. Vamos lá. Tira a camisa aí, pai. Vai ter que ficar só de cueca, hein? A gente vai passar um creminho aí pra sua pele ficar hidratada. Porque, pai, o joelho ali tava ressecado, hein, brother? Tá ligado, olha a garaceta. Ganela seca, velho. Ó, cheiroso, monange. Eita. Hein, pai? Que nota você dá pro sorriso dela? Hã? É, é, me ouviu. Hã? É, me ouviu. 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 Qual foi a última vez que você deu um fungado? Ah, pra três anos. Não, fungado. Não tô falando nenhuma menina assim. Sorridente, golpista. Não. Nenhuma vez. Nunca? Nunca. Dá um cheiro, pai, pra ver. Sentiu, pai? É, tá onde? Eu já não tô arrumado. É, tá onde? Eu queria ficar segurando sem toque. É, pai. Não foi a mão no saco, né? É, tá aqui. É daqui, é, é, é. Tá com coceira? Não, é porque é assim mesmo. É o meu jeito. Hein, pai? Ela tá com o pé bonito pro caramba, né? Você já reparou que algumas vezes naturalmente ficou no pé? Sim. Uma brisa, né, mano? Eu tô aqui porque... Não, mas eu tô vendo se tá bem feito. Mano, realmente tá bonito, mano. Tem que fazer, ó. E tem um ETzinho ali, velho. É, você viu? Bonitinho. Tá, beleza. Você gosta de pesamento e fetiche com o pé? Pai, pai, tu tá... Tá arrepiado. Tá arrepiado, pai. É o frio, não. Tá ligado. Baixa, pai. É arrepiado agora. Quero ficar tudo de cueca, pai. Cueca. Olha o passeiro. Pai, nenhum momento eu quero ver um volume sendo crescido aí. Não, relaxa. Pode? Pode. Tira o óculos. Eu fico olhando o óculos, não consigo enxergar ele. Vai. Tá frio, né? Alguém já passou creme em tu, pai? Não, parceiro. Vamos aqui para o todo, para não já testar o todo. Tá muito frio. Tá muito friozinho, né, pai? Para de olhar a bunda. Não, relaxa, tá olhando, não. Não, não. Aqui já não tem vento, então, todo. É, aqui tá mais de boa. Vira as costas aí. Depois eu vou espalhar tudo, tá? Porra, desculpa. Para que você rebita a bunda, pai? Hã? Para que você rebita a bunda? Não, relaxa, não. Aí tá porra de... Ei, pai, só para saber uma estatística aí. Você tem quantos anos? Ah, pai, eu tenho um, dois, três, quatro. Dezoito. Dezoito? Mentira. É. Você tem dezoito anos? Eu tenho que ter esse ano. Sério mesmo? Envi, já. Não, não, não. Sério, para mim, tipo, não. Você tem dezoito anos, quantos anos? Tenho dezoito, eu tenho que ter esse ano. Dezoito anos? Nossa, eu não vim. Tá bom, correto. E quantas... Há uma estatística aqui, só para a gente colocar aqui, nas estatísticas da Ana Samaroma. Quantas minas você já... Ah, paga, não. Conta, não, pai, Deus está vendo. Sério mesmo, sem maldade. Eu... Fica lavado aí, que eu... Amorei agora, depois de dezoito anos. Uma só? Só uma. Nossa, agora você vai ficar bem irritado, hein? Que estatística é essa, pai? Que foi, Mano? Eita, andada nova. Pai, se essa porra é sorrir. A bichinha está dormindo. Mano, nossa, que pose é essa, pai? É, para passar o que a gente passa. Meu Deus, ela ajoelhou, parceiro. Aí lascou qualquer ser humano. Eita, meu Deus. Aí você lascou qualquer ser humano nessa posição. Nossa, está bem ressecado mesmo, viu? Eita, tá gostando disso. Ah, tá. Meu Deus, Mano, patrocina nós. Nossa, e volume seu está aumentando, pai. Eita, não, porra, relaxa. Eita, se o dedo já desceu. Quê? Nada, não. O que você falou, Mano? Nada, não, não. Você já mediu quantos centímetros você tem de orelha a outro, pai? Ah, pá, doido. Dei uns trinta, ó. Medindo assim, de uma ponta da orelha para a outra. Rapaz, não sei lá, um dia desse o cara foi fumar a minha orelha, não tem? Deu coisa, aí ele ia cheio, não tem? Não sei por que, não. Nossa, a barriguinha dele é definida. Definida, né? Aí você mata o cara. Ah, não para, eu ia para o sorriso. Ó, você que tem um problema agora, viu? Você vai dar conta. Mas eu vou querer que você passe em mim também, porque eu passei em você, né? Meu Deus, posso passar não? Hã? Não posso eu passar em você não? Você? Não, tem que ser ele, porque eu passei nele. Pô, mas aí... Tem que ser recíproca, o negócio. Vai dar certo. Para de olhar com esse olhar, pô. Ah, você, olha. Eu tenho que filmar um perdiz nele, nossa. Tá assim, tremendo. Tá com frio ou você tá nervoso? Não, é frio mesmo. Não, não, garra não. É emocional, acabou de comprar um... Vai coisar com o vestido. É, pô. Dá limpo.